É o Nisse, bem-vindo a Angola mais uma vez. Obrigada, muito obrigada. É um prazer estar aqui. Qual é a expectativa que tem para este festival, visto que é a primeira vez que vem a Angola para atuar neste tradicional festival da Kizomba? Sim, pois não é? Já faz anos que eu não estive em Angola, acho que já faz uns 20 anos por aí. Portanto, estou muito feliz de estar aqui e relembrar o tempo com o pessoal, músicas antigas e estou muito ansiosa. É a primeira vez e eu venho com muito amor e carinho para estar aqui e para fazer recordar os sucessos da Nossa Senhora da Ilha, Aloxerri, Angelina, Sabina e outros mais e mais e mais e mais. As músicas assim que a Eunice não pode deixar de cantar neste festival para de alguma forma conectar os angolanos à sua arte? Olha, os pedidos foram saudade, bem-amada, traição, algumas músicas dos anos 99, 2000, né? E são os hits da altura e espero que o pessoal goste. Depois de tanta publicidade que tem que estar a rolar na televisão e nas rádios, então a expectativa é boa e sei que quem irá estar presente não vai perder. Cantar assim um trachinho daquilo que o público vai ter acesso neste grande concerto? Ah, deixa eu ver, pode ser o saudade, saudade que entende e boa, saudade que está a trazer e boa, um sentimento profundo que tem pavor e a crescer. Lux entra no mundo dos famosos. Sou a Eunice e estou aqui com a Lux porque vamos entrar no mundo dos famosos. Lux entra no mundo dos famosos.